Gente, esse pão é uma massa versátil que eu tenho aqui no canal arroba Lucena Olimpia. Você pode fazer com o recheio que você quiser. Aqui eu fiz o recheio diferente. Eu coloquei pimentão, salsa, cebolinha, batata, carne moída, aquela pimenta calabresa. Você pode colocar também se você quiser estar colocando. Eu coloquei o pimentão vermelho, batata, a carne moída. Você pode fazer também com linguiça, com queijo, com requeijão, como você quiser. É um pão muito gostoso. Fica uma massa, ó, muito, muito, muito gostosa, fofa, macia. Olha a textura dessa massa. Olha só, que bom. Olha assim, o recheio, a massa fica super alta, macia. Aí, então, esse pão, ele tem um rendimento como? Comer 1 kg de farinha, eu fiz 2 pães grandes. Então, tem um rendimento muito bom. Você pode fazer para a família, você pode fazer para a festa. E você pode fazer também para vender, porque tem um rendimento bom. E você faz, assim, a quantidade que você quiser. Gasta pouco ingrediente, não leva manteiga, não leva leite. Fácil de fazer, rende, é econômico e muito bom. Fica muito gostoso para tomar um café da manhã. Olha o que eu fiz para tomar café hoje de manhã. Muito gostoso e super recheado. Você faz o recheio a gosto, como você quiser. Um pão simples, ao mesmo tempo, fácil de fazer, rende e é muito gostoso. Olha só, gostoso mesmo. Olha que bonito é esse pão. Olha. E olha a textura dele. Olha com esse recheio, ó. Pimentão, tomate também. Eu coloquei tomate, pimentão, batata, carne moída, temperos verdes. Você pode fazer a gosto, porque vai ficar muito gostoso. Pode acreditar, você pode fazer que você vai gostar dessa receita. Em breve, terá muito mais receitas também agora. Fazer umas receitas mais da culinária de macarrão, carne e mais. Aguache. Até mais. Muito obrigada por assistir meu vídeo. Curta, compartilhe. É isso aí. Canal arroba Lucena Olimpo. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Obrigado.